E vem Leandro Silva tocando pra pintar o gol do Curitiba, jogadaça pela direita, meteu na entrada, dá e apareceu na tela pro gol, olha o gol e estufa! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! 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 E que bonito gol do Verdão do Alto da Glória, numa jogada pela direita, se mandou Leandro Silva, ele escapou, foi a linha de fundo, cruzou a parede, deixou, e na entrada, na pequena área, mete de primeira, Natan, estufa, 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 meta do Marcos, com vinte e nove minutos de partida, é gol do Verdão do Alto da Glória, pra silenciar o público que lota as dependências do Estádio Olímpico de Goiânia, garoto Natan, correu, prostrou-se, se emocionou, porque ele está feliz com o gol que faz, aos vinte e nove, e faz feliz a gente, coxa branca, quem sabe a primeira vitória fora de casa do Curitiba, quem sabe a primeira de tantas outras, pra se reerguer no campeonato em grande jogada na direita, um a zero pro Verdão, Robson de Lázari! Transamérica Esporte Transamérica Esporte Transamérica Esporte Transamérica Esporte Transamérica Esporte Transamérica Esporte